O rei do IKEA. Esta secretária é mesmo das melhores secretárias que eu já vi. Isto era uma daquelas frases que eu só espero ao meu avô dizer. Não, não, não. Tens que parafusar. A parafusar. Mano, eu odeio o IKEA. Mano, nem que vá daqui em cima. Tenho notícias do Porsche, muito em breve. Rapazes, sintam a minha secretária. Como é que é, meus dougues? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia. Desculpa lá, porquê tu tens o tipo de cenouras da Jamaica? Babylon Carrots. Babylon Carrots. Se por acaso eu gosto muito deste conjunto. É fixe para andar em casa. Hoje os meus pais vêm cá almoçar na minha casa. Combinámos este almoço já há uns dias. E o que é que nós temos que fazer? Temos que ir às compras. Aliás, o Mateus. O Mateus tem que ir às compras, buscar carne, porque vamos fazer uma carnezinha na grelha. E enquanto isso nós vamos dar um jeito aqui à casa, para dar aqui um aspeto melhorzinho quando os meus pais chegarem. Está tudo mais arrumadinho. Vamos começar aqui pela sala. Vou guardar os tênis aqui no spot. Não sei se vocês já tinham visto. Há alguns Dunks que eu comprei. Não estão aqui todos, mas são alguns que eu arranjei. O meu par preferido é este, diria. Este é o meu par preferido. Esse é o que tu usas mais. É o Zeracane. Gosto. Esses sapatos são bons para quando tens problemas com o carro à noite. É bom para refletir, para ser visto. Pensa nisso. Bem, isto aqui está aqui bem à toa. Isto aqui é um mount para o Tesla. É um mount que se mete no monitor do carro. E depois vocês podem montar este porte para o smartphone. E depois têm esta bolsinha aqui para porem os óculos de sol e algumas coisinhas pequenas. É muito fixe, mas estraga um bocado a estética do interior do carro. Então eu vou só guardar isto, senão sei aonde. É isso. É isso. Vamos arrumar esta cena aqui também. Não sei onde é que eu vou pôr isto. Pessoal, vamos agora às compras. Eu e o Mateus vão estar aqui de giro. Até já. Está um dia de chuva. Já estou aqui. Já estamos a começar a ficar de manga comprida também. Ontem também fui a Carcavelos. Mas não, Hugo. Ele é... Ele está à vontade. Está à vontade. Mas já. Bora lá fazer essas compras. Hoje é churrasco. Então é só carnes e as ceixanas, né Mateus? Carne, arroz, feijão. Bora. Pão de alho. Mais uma vez. Abatei a cabeça. Aqui. E pronto. Vamos fazer uma farofinha. Muita manteiga, bacon e farinha de mandioca. Para acompanhar o churrasco, vamos ter também arroz, feijão preto. E umas carninhas na grelha. Temos picanha. Temos maminha. Temos salsichas. Portuguesas. E... Entremeada. A gente já está um pouquinho atrasado com o almoço. Então vamos correr com o almoço agora. E há rapazes. Tive agora o almoço com os meus pais. Eles não queriam filmar. Mas agora. Vou ao IKEA buscar uma secretária. Porquê? Porque eu aqui. Vou ter que mudar uma setup para aqui. Nós tivemos aqui uma mudança de posicionamento aqui do pessoal. Eu estava aqui nesta mesa. Essa é uma setup aí ao fundo. E o que acontece é que nós temos muito pouco espaço. O rival. Estava aqui a fazer lives. Neste canto da casa. E as lives dele eram muito barulhentas. Então as pessoas não conseguiam estar à vontade na sala. À noite principalmente. Quando queríamos descansar. Ver televisão. Não dava. Então pusemos o rival lá em cima. Num quarto. E o Américo agora mudou para esta cama. E eu vou pôr uma secretária nova que vou comprar hoje aqui. Para montar o meu computador. E agora. Vamos ao IKEA buscar uma secretária. É isso que vamos fazer. E também vou fazer uma review lá do cachorro de um euro. Do IKEA. Chegamos ao IKEA. Vamos lá. A caça de uma secretária fixe. Com espaços para as colunas. Para o PC. Para tudo. Para teclados. Tudo. Quero encontrar uma secretária. Mesmo daquelas que dê para meter uma setup inteira. E não tenha que ocupar o chão. Ou whatever. IKEA ou IKEA? IKEA. Não é IKEA. Não é IKEA. Rapazes. Digam-me só uma cena. Quem diz IKEA que me deixas de seguir. Ok? Na Ucrânia é IKEA. É IKEA ou IKEA? Ikea. Isso é na Ucrânia. As Ucrânias dizem IKEA. 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 Bora. É domingo. Demos desculpa. Podemos descansar um pouco. Aproveitar aqui as automatizações comerciais. Uma coisa que eu odeio quando venho ao IKEA. Não sei quanto a vocês. É o labirinto. Que esta **** é. Irrita-me. Tu passas naturalmente por tudo até chegares onde queres. E depois quando esqueces de alguma coisa ou pensas. Ah, se calhar vou levar aquela coisa. E é na secção a 20 metros. 20 metros. 20 quilômetros. Assim estás a andar e vês tipo. Hum, coisa gira. Ai que fixe. E levas. Dá-se por ti. Estás a levar mesmo. Dá-se por ti. Estás a levar alguma coisa de alguma secção. Eu sinto-me tipo um **** NPC do Sims 4. Oh, this is great! Deixa ver o sofá. O nosso em casa é melhor. Aqui é um design que eu gosto. Gosto disto. Vi uma gaja com quem eu namorei há muito tempo. Que ela era tão **** na funda mesmo. **** na funda, **** na funda. Estás a ver? Que ela dizia-me sempre quando estávamos lá no quarto. Mete todo. Sempre quis ter uma destas secretárias. Estas secretárias que sobem e deixem. Oh. Boom! Se me apetecer. Já estou assim. Esta secretária é muito boa. Parece-me ser boa. E estável. Eu acho que esta secretária é mesmo das melhores secretárias que eu já vi. Para tipo trabalho, jogo, tudo. Esta é uma boa opção. Vamos ver a próxima opção. Esta aqui, sobe e desce. Tem uma estabilidade muito boa. São 700€. Mas pronto. Tem muito espaço para tudo. E é muito estável. Vamos ver outra. Próxima. Ui. Esta é mais pequena. E é 650. Quase é o mesmo preço que a outra praticamente. A minha primeira secretária cá no IKEA também foi. Comprei o tampo à parte e comprei as bases à parte. O que aconteceu com o tampo foi que eu tinha muito peso no centro. E então o que aconteceu com a secretária foi que ela fez isto. Estão a ver? Tipo, ela fez. Tenho lá na garagem ainda essa tábua. Anda cá. Preciso da tua opinião. Anda cá. Preciso da tua opinião. Anda cá. Ela vai escrever para mais caro. Só para vocês saberem que há dois anos ele queria uma secretária dessas. Que sobe e desce. Mas não comprou por causa de dinheiro. Que era boeda caro. 600, 700. Quanto é que... 600. Pronto. A cena do sonho. Não era um sonho. Era do género. Na altura eu tinha o meu setup. Gostava de ter. Só que achava que pá. Fogo de 700 paus. Agora uma secretária. Tenho uma secretária. Não se justificava assim tanto. Percebem? Mas neste momento já estou a considerar porque preciso mesmo de uma. Muita gente lá em casa. Quero ter o meu espaço. Portanto acho que se justifica. E gosto do espaço que esta tem. A outra não tem tanto espaço. Ok. Esta. É 569. Esta aqui. É bem mais simples. É pá. Só que o preço é exatamente a mesma coisa. É 100 euros mais caro. Ah esta sem mais cara. Credo. Mas eu preciso que me digas o que é que tu preferes a nível de compra mesmo. Se tivesses que comprar. Compravas qual? Esta. Ela vai escolher para o mais caro. Esta é a que eu vou levar. Quem é que nunca fez isto? Mano. Eu odeio o IKEA. Juro-te. Parecia que não ia sair dali de dentro. Porra. Bem. Vamos lá procurar a primeira referência. Já já. Convém. Convém. Convém levar uma coisa dessas. Coquinaria de avançada já. O rei do IKEA. A minha prima era um bocado alterno. Então ela não quis seguir engenharia. Ela era boa com moda. Imagina. Afugentar a dor. Corredor. Corredor. Francisco. Somos os reis do IKEA. Não tenhas medo. Eu estou aqui. Vamos procurar um colaborador. Francisco. Francisco. Ok pessoal. Já terminámos então aqui a compra. Vamos agora fazer a receção da secretária lá em baixo. No baixo estacionamento. E é isso? Vamos agora lá para baixo. Ponto de recolha. Ora lá. Olá boa tarde. Será que isto vai caber no meu carro? A pergunta que ouvem 700 vezes por dia. Aqui. Ou mais. Obrigado. Obrigado. Adeus. Bom fim de semana para vocês. Vai caber vai. Mano olha para essa secretária. Próximo desafio. Colocar esta secretária gigante dentro daquele Tesla roxo. A.k.a. Brinjela. Passo número 1. Ligar o bluetooth. Passo número 2. Abrir a bagageira. Passo número 3. Deitar os bancos de trás. Ui. Ok. Mano nem que vás aqui em cima. Nem que vás aqui em cima mano. Ajuda-me. E eu vou te filmar ali. Estás c****dido agora. Ou vai lá ali. Estala-te lá ali. Aquilo que vai acontecer é literalmente eu vou ficar sem condições. Que vou viver em condições desumanas durante uma hora. A atravessar a ponte vasca da gama inteira. A atravessar a metade de Lisboa. Só para o Rui ficar com o secretário. Tu consegues mano. Tu consegues. Ah parece que estou na tropa. Que cadáver. Ok. Nem se está assim tão mal. Nem se está assim tão mal. Até estou fixe. Ai não. Até estou fixe. Olha lá. Podes mandar uns arranques se quiseres. Tu vais tipo voar. Vueling. Alemóndegas. Pois não baby. Estou-me a cagar para as alemóndegas. Vou te ser memónias. Diga lá. Se o bolo de IKEA. O bolo de canela de IKEA não é o melhor. Bolo de sempre. É boda bom. Mano Gonçalo. Parece mesmo tipo. Parece que rapámos o Gonçalo. What the ****. Só falta habilitar tipo drogado. E amarrado. E aí amarrado aí atrás. Olha. Isto para montar acho que ainda vai ser outra aventura. Sem dúvida. Vai ser outra aventura. Portanto preparem-se que ainda vamos ter que montar este monstro. Depois o Américo vai intervir com intervenções de Jims. Vai ser muito bom. E acho que vai dar certo. Estou bem pessoal. Até já. Vamos até casa. Let's go. E vamos ver se eu sobrevivo. Pessoal. Bora lá então. Montar a secretária. Bora. Que rapazes. Eu ainda estou aqui em fase de descoberta. Mas já deu para ver que isto aqui é o sistema eletrónico da secretária. Tens os presets para ajustar a altura que tu queres. Temos. Já. Um pau. Temos um pau. Há uma mesa. Não mano. Não quero pizza casaleiro. Sabes que isto não tem níveis de proteínas suficientes. Como? Isto não tem níveis de proteínas suficientes. O que é que quer fazer? Bora lá ver esta **** como é que se luta ****. Filho da ****. Estás a perceber? É muitas formas. Já aprendeste as formas? Américo. Isto tem 18 parafusos. 4 parafusos. Não precisamos desta ****. Ele às vezes comporta-se assim. Peço desculpa por ele. Ok. Primeiro passo. Ok. 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 O Américo precisa mesmo genuinamente ser estudado. Porque... Ele devia ter o manual de instruções mas... Primeiro passo. Deve ficar de pelo mar. Primeiro passo. Olha aquela peça ali. Estás a ver aquela peça ali? Que está no canto. Aquelas duas. Este é o segundo passo. Que é enroscar toda essa ****. Estás a ver? Certo? Não, não, não. Tens que parafusar. A parafusar. A parafusar. Tens que a parafusar. Aqui não diz. Aqui diz quatro. Que é um, dois, três, quatro. Estás a ver? Um, dois, três, quatro. Agora, não sei se no quinto passo. Estás a ver? Isto é a parte de... Onde vai ficar a tábua, certo? Eu acho que depois é que... Ah, já sei! Porque aqui depois vai ficar a base, mano. Tem aqui uma entrada. Vê lá. Mete lá o teu dedo. Quais a ler? Consegues ver as instruções? Mete lá o teu dedo. Já percebi. É tipo... Tem que ir mesmo aos poucos. Tipo assim. Bro. Ia não. Onde é que tu pegaste esta merda? Eu não estava vendo em cima dos meus joelhos, cara. Tá assim. Mas bora. Tipo, dá interação na cena. Conhece? Vai! 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 Sai! Caralho! Que p*** atrasados, meu. Memo, mano. Tem que pôr o dente. Isto era uma daquelas frases que eu só esperava o meu avô dizer. Tem que pôr o dente. Segura na luz. Segura na luz. Eu aqui desta posição deste ângulo que eu fiz. Eu sei. Eu já percebi como é que é. Então vá. Imagina. Bora. Espetas isto. Faça esforço. Aham. Tá bem? Aham. Smooth operator. Bom dia. Como é que é, rapazes? Ontem demorámos boé a montar aquilo. Boé. Aquela secretária é mesmo difícil de montar. E então fomos dormir. Acordámos. E estamos aqui hoje para vos mostrar como é que ficou a secretária. Bom dia. Rival, como é que está a ser a fase de mudança? Está a ser incrível, claramente. Não acabei de acordar agora e não estou com sono. Bom dia, rapazes. Antes este era o cantinho do rival. Esta secretária. Mas por questões logísticas. De vivência. Foi preciso uma alteração. A secretária já está montada. Ficou mais ou menos assim. Ficou muito, muito clean. O cortivo é mesmo. Ela desce. Ela sobe. Só que temos é um problema que é. Nós temos que ir ainda buscar um cabo. Display port que ligue este monitor. Ao computador e que seja um cabo de 5 metros. Que é para ter folga. Que é para conseguirmos levantar a secretária. Quando eu quero levantar a secretária, pô-la mesmo até aqui acima. Não, o cabo não chega. É muito curto. É muito curto. Entendem? A secretária está mais ou menos assim. Ficou muito, muito clean. Pronto. Agora é só mesmo uma questão de arranjar aqueles cabos que eu vos falei agora. Com mais comprimento. E já conseguimos levantar esta secretária até cima. Mas é isso. Estou bem a dar contente com a secretária. A secretária é muito boa. Guess the job done. E é isso rapazes. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso rapazes. Vou fechar o vlog por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem like, comentem e subscrevam. Ativem as notificações para não perderem mais vlogs. Bem importante mesmo. Tenho notícias do Porsche muito em breve. Estamos à espera só do documento dele. E está a um passinho de se terminar a legalização. Mas é isso. Fiquem também atentos para o lançamento do iPhone. Vamos fazer o primeiro unboxing de Portugal. Lá na GMS do Colombo. Ou seja, muitas coisas boas e novidades a surgirem no canal. Portanto, não percam. Fiquem vistos para o próximo vídeo.